Ligados e Integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino Saúde Animal. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Ligados e Integrados, um programa feito para você, produtor e produtora de aves e suínos. Você está familiarizado com o conceito de bioeconomia circular e como ele é aplicado no campo da nutrição animal? Um manual da Federação Internacional da Indústria de Rações está sendo desenvolvido para trazer informações técnicas a todo o público. Sucessão familiar. Hoje você vai conhecer a história da família Derete, que construiu o primeiro aviário nos anos 90 e vive da atividade até hoje. É a filha Marlise que está à frente dos negócios da família. Você sabia que no inverno o manejo de cama fica mais difícil por conta da umidade? Hoje você vai receber algumas dicas para lidar com esse desafio. Está no ar mais um Ligados e Integrados. No tema técnico de hoje, vamos falar sobre bioeconomia circular na nutrição animal. Como pode ser aplicada para reduzir o desperdício e promover a utilização eficiente dos recursos? É o que vamos falar no Momento ESG. Várias organizações são criadas para sintetizar informações sobre economia circular e reciclagem animal. Por exemplo, a WRO, World Wanderers Organization, é uma organização que reúne associações de reciclagem animal em 25 países ao redor do mundo e está acompanhando ativamente ações de outras organizações como a FAO, Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, e a IFIF, Federação Internacional da Indústria e de Alimentos, a fim de cada vez mais promover a reciclagem animal e impulsionar a bioeconomia circular. Como também aumentar o diálogo sobre sustentabilidade. Para explicar mais sobre ações de desenvolvimento e a importância da bioeconomia circular, eu chamo aqui o Lucas Cipriano, diretor técnico da World Wanderers Organization e também coordenador técnico da Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bem-vindo ao Ligados Integrados. Olá, Juliana. Bom dia, é um prazer estar aqui no Ligados Integrados. O prazer é todo nosso, seja muito bem-vindo. Lucas, para começar, para o pessoal de casa entender, como que a bioeconomia circular é ligada com a nutrição animal? Primeiro, o que é a bioeconomia circular e qual é a relação dela com a nutrição animal? Então, Juliana, a bioeconomia circular é, na verdade, um conceito novo que está sendo mais claramente desenhado agora pela FAO, onde se utiliza produtos não utilizados, produtos gerados pela indústria de alimentos humanos na alimentação animal. Por exemplo, quando você faz o suco de laranja, você gera bagaço e esse bagaço é utilizado na alimentação animal. Isso é bioeconomia circular, ou seja, o setor de alimentação animal utilizar de um produto gerado pela indústria de alimentação humana na alimentação animal sem impactar o meio ambiente. E, Lucas, todos os trabalhos que as organizações que eu citei estão fazendo e que você também está acompanhando, envolve essa bioeconomia circular e a nutrição animal. Como tudo isso pode auxiliar o setor de aves e suínos? Bom, são dois trabalhos paralelos e que se complementam. O que a FAO está fazendo agora são os cálculos, as métricas de como estimar exatamente o benefício trazido pela utilização desses recursos da indústria humana, da indústria de alimentos para humanos, na alimentação animal. E o outro trabalho é o que a IFIT está fazendo, que a WHO também vem acompanhando, que é o manual em si de como utilizar dos benefícios que o uso desse subproduto ou desse resíduo ou desse coproduto da indústria humana traz à alimentação animal. E de que forma eles podem influenciar no setor de aves e suínos? Você pode dar uma... Ele pode influenciar, na verdade, ele influencia diariamente tanto em uma produção ambientalmente mais adequada, economicamente mais viável. O uso de subprodutos ou de coprodutos da indústria humana na alimentação animal resulta em uma produção animal tanto ecologicamente mais adequada, mais sustentável, como economicamente mais viável. Porque você acaba reduzindo o consumo de uma matéria-prima virgem, você utiliza um produto gerado geralmente localmente na sua região, e você acaba emitindo menos poluentes ou emitindo menos CO2 na atmosfera com o uso desses insumos. Certo, Lucas. E sobre o trabalho da FAO, que você já trouxe um pouquinho, que diretrizes técnicas eles estão desenvolvendo para calcular a bioeconomia circular na nutrição animal? E em que aspectos isso pode impactar o setor de alimentação animal aqui no Brasil? Então, o fato é que hoje não existe uma métrica, não existe um cálculo, não existe uma fórmula para exatamente estimar ou calcular o benefício trazido pelo uso desses subprodutos da alimentação humana na alimentação animal. Ou seja, estima-se que no mundo 60% da ração animal seja subproduto. Quando você faz a farinha de trigo, você gera o farelo. E você só tem o farelo se você fizer a farinha de trigo. Ninguém vai plantar trigo para gerar farelo. Todo mundo planta trigo para fazer a farinha de trigo. E que benefício isso traz na alimentação animal? Que emissões que se evita ao se utilizar esse subproduto? E essa métrica não está clara até hoje. Esses cálculos não existem até hoje. E isso que a FAO está fazendo, definindo como o mundo realmente vai calcular esses novos números. E em qual estágio está o desenvolvimento dessa fórmula para esse cálculo? Nós estamos ainda na fase inicial, o grupo técnico foi montado, foi criado pela FAO faz aproximadamente um mês. A primeira reunião de todo o grupo aconteceu há um mês. E a gente estima que o primeiro rascunho da métrica seja disponibilizado ao público, ao público científico, ao público técnico, ao público interessado, em próximo a janeiro, fevereiro de 2024. Ainda a gente está há um ano e meio, mais ou menos, da finalização do trabalho. São mais de 40 cientistas do mundo inteiro envolvidos no processo e temos dois cientistas brasileiros dentro desse grupo de especialistas. Que legal, né? Um projeto bem grande. E, Lucas, sobre o trabalho da IFIF, que está desenvolvendo um manual com recomendações sobre bioeconomia circular no setor de nutrição animal. Quais são essas recomendações? E para quem está direcionado esse manual? Esse manual da IFIF está mais direcionado tanto aos políticos, os fazedores de política pública para mostrar o que a indústria já realiza e, principalmente, tanto ao público e para desmistificar um pouco esse conceito que produção de carne compete com a nutrição humana. Na verdade, ela complementa, porque se não fosse a produção de carne aonde que nós utilizaríamos de forma tão eficiente quanto a nutrição animal todos os subprodutos gerados pela indústria de alimentação humana. A nutrição animal é o sistema, até hoje, ambientalmente mais eficiente e economicamente mais viável de uso desses subprodutos. Então, a ideia da IFIF e o objetivo desse manual é exatamente mostrar ao público, em geral, os benefícios deste uso na alimentação animal. Certo, Lucas. E para terminar aqui o nosso papo, para quando está previsto a divulgação desses manuais? Mais ou menos, os dois vão ser na mesma época, estima-se, no início, meados do ano que vem. Certo, Lucas. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado. Foi um prazer, Juliana. Prazer foi nosso. No segundo bloco, teremos dicas de manejo da cama viário no período de inverno e a história inspiradora da família Derete, que conseguiu se reerguer por meio da avicultura. Não sai daí que eu já volto, hein? Olá, eu me chamo Igor Augusto Coelho Nunes, sou extensionista da unidade de forquilinha e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas de manejo de cama. A gente sabe que no período de inverno o manejo de cama fica bem dificultado, principalmente por causa da umidade. Um bom manejo de cama já começa no intervalo. A gente precisa fazer um bom pré-aquecimento, retirar os pontos de umidade e cascão da cama e, de preferência, picar ela bem antes do alojamento. Após alojar, sempre precisa tentar a temperatura e a umidade. Além da ventilação, que são pontos-chave no manejo de cama. Então, em aviários convencionais, principalmente, trabalhar com eles fechados, acima de 75% de umidade. Sempre que for necessário mexer a cama, fazê-lo em períodos mais quentes do dia para conseguir ventilar bem o aviário. E é isso. Essas são as nossas dicas de um bom manejo de cama durante o período de inverno. Você sabia que todas as nossas entrevistas e reportagens podem ser vistas no nosso canal do YouTube? Basta você acessar aí no navegador do seu computador ou celular o youtube.com barra ligados e integrados e pronto. Ah, e aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E se você perdeu algum programa, lá também estão todos disponíveis para você conferir e compartilhar com quem quiser. Corre lá, repetindo. youtube.com barra ligados e integrados. Nossa equipe de reportagem viajou até Massaranduba, em Santa Catarina, para conhecer a inspiradora história da família Derete. Foi o patriarca José Antônio que enxergou a oportunidade de melhorar de vida por meio da criação de frango de corte. Em 1995, ele construiu o primeiro aviário e desde então a evolução tem sido constante. Acompanhe. Quando eu com ela casamos, descemos a nossa herança que levemos de lá de casa. Foi uma cesta. Uma cesta, nós tínhamos dentro os pratos e dois garfos. Com um saquinho nas costas, viemos ali. O pai me deu uma vaquinha. Aí nós tirávamos dois litros de leite por dia, era uma vaquinha. E aí comecemos. Comecemos a trabalhar na roça, plantando fumo. Colhia o fumo. Com o fumo fomos indo, depois deixamos do fumo. Nós dois juntos fizemos uma soroizeira. Mas como que a terra era pouca, aí depois, no 1995, resolvemos botar o primeiro aviário. Ali melhorou um pouquinho. Olha, peguemos... Peguemos no sopetão mesmo, né, a trabalhar. Porque a gente não tinha experiência nenhuma. Mas como que aqui, pro primeiro braço, tinha muitos aviários, então a gente já via e ia pegar esterco lá no aviário dele e a gente via que o serviço não era tão difícil pra fazer assim, né. Em 2002, colocamos o segundo. Ele trabalhava mais na roça e eu cuidava mais da granja. e depois de uma, coloquei uma outra. E aí, no fim, depois já, que nem o Celso, trabalhava fora e a Marlise também. Daí, a Marlise, um tempo, ela foi obrigada a ficar em casa, né, por causa que ela tinha um menino pequeno, sempre doente. E aí, ela ficou em casa. Eu trabalhava na indústria e nasceu meu pequeno, sempre muito doente. e minha mãe cuidava dos aviários e eu com meu marido trabalhávamos fora, né. Agora ela está dominando, né. Ela está... está indo pra frente. Aí, assim, no caso, ela administra porque eu já não dou mais conta, né. E assim, comecei tocando, ajudando ela cuidando dos aviários. Meu marido trabalhou mais uns dois anos na empresa. Daí, resolveu sair também e vamos trabalhar todo mundo junto aqui, vamos tocar os aviários que a gente está tirando um melhor resultado do que trabalhando na empresa. Claro que a gente vai lá, bota o bico no meio, né. Vai lá, faz isso, faz aquilo, tem que fazer aquilo. Mas, ela é da jeito. E assim, a gente conseguiu conciliar emprego, né, serviço, cuidando do nosso próprio negócio, ajudando o pai, né, pra dar continuação no negócio dele, que ele não teve sucessor homem, né, mas então ficou muito feliz, né, porque a gente assumiu com ele. Agora está vindo, depois, o filho dela. Ele parece que vai dar bom também. Foi no convívio, né, olhando eles fazendo e ensinando, né, então foi tudo o que eu sei, eles que me passaram, eu vi uma coisa, eu contribuí que podia ser diferente pra melhorar o serviço braçal, né, então foi tudo uma parceria. Eu tive dois filhos, então, uma moça e um rapaz, onde que a menina estudou, fez faculdade e seguiu um outro caminho, né. e o meu menino veio crescendo junto com a gente e até hoje está com a gente ainda e acredito que ele seja o meu sucessor de agora em diante, né. O lote depende do tempo, depende do pinto que vem, se vem de uma raça de pinto bom e a terceira a ração da firma. Esse é o segredo do bom lote. O pessoal acha que talvez é muito pesado um serviço difícil, né, mas não, com a tecnologia fica mais fácil, né, é um trabalho tranquilo, né. Mudaram e também não mudaram porque quando eu já coloquei, já coloquei a automática a primeira. Aqui embaixo era toda manual e eles enchiam os baldes e jogavam a ração toda assim, a água também era diferente. E eu, quando já coloquei a primeira, já toquei a automática. e da última melhorou um pouco mais. E a vida aqui, nossa, todo dia a mesma coisa, assim, serviço, né. Não tem assim, muito, ah, tem o sábado, tem o domingo, porque quem trabalha com animais, coisa viva, é 24 horas, na verdade, a gente tem que ficar tomando conta, né. É uma liberdade, né, eu, meu pai, minha mãe, minha noiva também agora ajuda nos aviários, a gente conversa, briga um pouco, trabalha junto, se eu preciso ir para algum lugar, tem uma certa liberdade, que eu tenho eles que cuidam e assim sucessivamente, né, eles também saem quando precisam. A gente construiu um novo galpão, né, hoje em dia a gente tem 55 mil aves e toca esse negócio. Estou mais contente hoje, eu acho, do que eu estivesse ainda trabalhando numa empresa. Comer. Ah, aqui em casa a maionese, tem que ter maionese, churrasco. Ah, é que todo mundo falou, a gente gosta de comer e dar risada, sempre aquela festa, né. Hoje eu já tenho uma neta, que é a alegria da casa, né, então, a hora que a gente tem de folga, brincar com ela, correr, é tudo de bom. Foi para os filhos, as duas filhas, e agora, por exemplo, tem a neta, que mora ali, e o neto que mora aqui para eles, né. Porque para quem? Se a gente não faz para os filhos, e para os netos para quem, né. Sou realizada, tenho uma casa boa, tenho filhos saudáveis, ainda tenho pai, tenho mãe, não me falta nada, graças a Deus, me sinto realizada, sim. Se o meu menino, se o meu sucessor, pretender ficar mesmo e continuar, a intenção é, né, porque não dá para ficar parado só nisso, né. se a gente quer continuar na agricultura, na verdade, tem que tentar crescer, né. Tomara que a gente conseguisse fazer mais um e ir trocando o barco para o filho. Obrigada pela companhia, amanhã tem mais Ligados e Integrados às 11h30 da manhã aqui no Canal Rural. Te espero, até mais! Ligados e Integrados Oferecimento Seara Surpreenda-se com Seara Ouro Fino Saúde Animal Música Música